A origem pagã da Semana Santa Páscoa, Quaresma, Jejum e Abstinência Na língua portuguesa, a palavra feira, anexa no dia da semana, tem sua origem na Idade Média, devido à liturgia católico-romana, a qual se chamava Féria. O domingo é derivado do latim Das Dominica, Dia do Senhor Era no dia da missa, domingo, que havia maior aglomeração de pessoas e, por isso, os agricultores se reuniam em torno da igreja, para vender os seus produtos. O primeiro dia de feira O dia seguinte, era o segundo, a segunda-feira. E daí por diante, até chegar o sábado, cuja origem é o termo hebraico sabá. Portugal foi o único país do mundo, que adotou os dias da semana, derivados quase ípices literis, do latim eclesiástico. Os nomes antigos dos dias da semana, dados por outros povos, não foram seguidos na língua portuguesa, última das línguas romanas a se formar. Apenas algumas comunidades no século VI, do atual território português, e que falavam um português arcaico, usaram nomes de origem pagã, e tais nomenclaturas não chegaram a constituir a língua portuguesa, de fato. A palavra Venúzia, Friday, em inglês, deriva do nome Freija, em sacção, a qual era conhecida, como a deusa do amor, da beleza e da fertilidade, pelos antigos pagãos. Seu símbolo de fertilidade era o peixe, considerado sagrado por essa deusa. O peixe era conhecido, como símbolo da fertilidade, desde a antiguidade. Da mesma forma, também entre os antigos babilônios, os persas, os venícios, chineses e outros. A própria palavra peixe, deriva da palavra dag, hebraico, que significa aumento da fecundação. A razão pela qual, o peixe foi usado como símbolo da fertilidade, é pelo simples fato, de que o peixe tem um alto índice de reprodução. O bacalhau, por exemplo, põe em média, nove mil ovos, e outras espécies, inclusive, colocam de dez mil, a até um milhão de ovos, por ano. Por esta razão, o peixe tem sido símbolo da fertilidade, e foi associado pelos romanos com Freija, a deusa da fertilidade, cujo dia comemorativo, era na sexta-feira. Daí vem a palavra inglesa Friday, que significa Venúzia, no português arcaico, e sexta-feira, nos dias de hoje. A deusa da fertilidade era chamada de Vênus, pelos gregos. A sexta-feira, Venúzia, no português arcaico, era considerada como seu dia sagrado, porque se acreditava que o planeta Vênus reinava sobre a primeira hora deste dia, e por isto era chamado das Vêneres, dia de Vênus. E para um maior esclarecimento, o peixe era considerado, a oferenda consagrada a ela. Vênus e Freija eram originalmente a mesma deusa, e ambas provinham da original deusa-mãe, da Babilônia. O peixe era considerado consagrado a Astarote, o nome sobre o qual, os israelitas utilizavam para adorar a deusa pagã. No Egito Antigo, Isis era frequentemente representada com um peixe na cabeça. A Páscoa pagã. A palavra Páscoa aparece na Bíblia. A origem da palavra é Páscoa, hebraico. Pessat, grego. Páscoa, a festa prescrita por Jeová, Levítico 23, 27 a 44, como sábado de expiação, em memória à saída do povo de Israel, do Egito. Nas regiões nórdicas, assim como também na América Latina, o Domingo de Páscoa, é celebrado com vários costumes que provêndo a Babilônia, tais como o de pintar ovos de diferentes cores. Estes são escondidos para que as crianças os achem para comê-los. Mas de onde provém este costume? O ovo era um símbolo sagrado usado pelos babilônios. Eles acreditavam em uma velha fábula sobre um ovo enorme, que acreditava-se ter caído do céu, no rio Eufrates. Deste maravilhoso ovo, de acordo com essa história, foi concedida a deusa Astarte. Por isto, o símbolo do ovo chegou a ser associado a esta deusa, no idioma inglês, se usa Easter, para a Páscoa. Da Babilônia, a humanidade se encheu destas crenças, e toda a Terra recebeu a influência da ideia do ovo místico. Por isto encontramos o ovo sendo um símbolo sagrado para muitas nações. Os antigos druidas carregavam o ovo, como emblema sagrado de sua fé idólatra. A procissão de Ceres, em Roma, era precedida por um ovo. Na religião de Mistérios de Baco, se consagrava um ovo, como parte na cerimônia festiva. Na China, até hoje, continua-se usando ovos coloridos, em seu festival sagrado. No Japão, um velho costume consiste em colorir os ovos sagrados, de forma muito brilhante. No norte da Europa, em tempos pagãos, os ovos eram usados, como um símbolo da deusa astarte, easter, que significa Páscoa, em inglês. Entre os egípcios, o ovo é associado ao sol, o ovo dourado. Seus ovos coloridos eram usados como oferenda de sacrifício, durante as festas de astarte. No Brasil, encontramos também a colomba pascal, o coelho, a compra de roupas novas, e o ovo. Porém, a partir do século XVIII, surgiu o ovo de chocolate, na Páscoa, em substituição aos ovos duros e pintados, que eram escondidos nas ruas, e nos jardins, para serem caçados. Na enciclopédia britânica diz. O ovo, como um símbolo de fertilidade, e de renovação da vida, provendo os antigos egípcios e persas, que também tinham por costume, colori-los e comê-los, durante seu festival de primavera. Da mesma forma, neste caso, foi feita a analogia, que da mesma forma, que um pintinho sai do ovo, Cristo saiu da tumba. Desta maneira, os líderes da igreja disseram a seu povo, que o ovo era um símbolo da ressurreição de Cristo. O Papa Paulo V, decretou uma oração em conexão com o ovo. Abençoado, ô Senhor, te pedimos, que esta tua criação de ovos, seja o sustento para teus servos. Comemo-los em memória de Nosso Senhor Jesus Cristo. As Duas Babilônias, p. 110. Outro costume da Páscoa, é a celebração do culto ao amanhecer. A opinião comum é que este ato em honra de Cristo, é porque ele ressuscitou na manhã do domingo de Páscoa, ao sair do sol. Porém, já temos visto que a ressurreição de Cristo não ocorreu ao amanhecer, já que estava escuro, quando Maria Madalena chegou ao sepulcro, no primeiro dia da semana. No primeiro dia que se seguia o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, João 20, 1. A verdade é que havia um tipo de culto pagão ao amanhecer, conectado com a adoração ao sol. No Antigo Testamento, o povo escolhido por Deus, foi levado prisioneiro para a Babilônia, devido a sua mescla de paganismo, e o culto ao sol. Deus lhes mostrou isto através de Ezequiel. Então levou-me para o lado de dentro do Templo de Javé, e junto à entrada do Templo de Javé, entre a entrada do Santuário, e o altar, estavam vinte e cinco homens, de costas para o Templo de Javé, virados para o Nascente, a adorar o sol. Ezequiel 8, 16. Aqui vemos o povo que havia conhecido a Deus, permitindo que esta mescla de culto solar, entrasse e corrompesse seu culto ao verdadeiro Deus. Os rituais relacionados com o amanhecer, de uma forma, ou de outra, eram conhecidos em inúmeras nações. Os que construíram a esfinge no Egito, o fizeram para que cuidasse do nascimento do sol, que nasce do lado oriente. Do monte Fujiyama, Japão, as pessoas rezam voltadas para o oriente. Os peregrinos oram a seu sol nascente, enquanto escalam os lados da montanha. Às vezes, podem-se ver centenas de peregrinos do xintoísmo, com suas túnicas brancas, saindo com suas sombrinhas, cantando ao sol nascente. A história do culto mundial, página 330. E os mitraístas, pagãos de Roma, se reuniam ao amanhecer, em homenagem ao seu Deus solar. Voltando ao capítulo 8, versículo 17, de Ezequiel. Quando o profeta viu 25 homens olhando para o oriente, ao amanhecer, não se importavam muito, que seu costume estivesse misturado com outro culto. Mas devido a isto, Deus disse a Ezequiel. Ele disse-me. Estás a ver, criatura humana? E a casa de Judá, acha pouco praticar todas estas abominações que aqui fazem. Eles ainda enchem o país de violência, provocando a minha ira. E aí estão eles a aproximar o raminho do nariz. Este ritual de colocar algo mal cheiroso no nariz das pessoas, era também relacionado com o amanhecer do sol, no oriente. Este era um ritual idólatra de colocar um ramo no nariz, ao amanhecer, enquanto cantavam hinos ao sol nascente. Existe algum indicativo de que estes atos, foram conduzidos durante a primavera? Sim, existe. Na verdade, o mesmo nome de Easter, Páscoa em inglês, vem da deusa da primavera. Desta palavra saxônica, temos a palavra leste, que é o lugar onde nasce o sol. Em Ezequiel 8, 14, lemos. Depois levou-me até a entrada da porta do templo de Javé, que dá para o norte, onde estavam mulheres sentadas, a chorar pelo Deus Tamuz. E logo nos versículos seguintes, Ezequiel viu os ritos ao sol. De modo que inclusive as pessoas que conheciam a Deus, estavam misturadas com a religião da Babilônia, lamentando com Ishtar, a mãe, o Deus Tamuz morto, seu filho. Isto fazia parte do festival de primavera, o renascimento da nova vida da vegetação, etc., representando assim, a vinda do Deus Tamuz, desde o fundo da terra. E juntamente conectando com estas festividades primaveris, estavam os ritos nos quais, os homens olhavam para o leste, o sol nascente. A enciclopédia britânica diz. O cristianismo incorporou em sua celebração da grande festa cristã, muitos dos rituais e costumes pagãos, do festival de primavera idólatra. A evidência é clara. O presente costume da Semana Santa, não é cristão. Seus costumes são simplesmente uma mescla de paganismo com cristandade. Alguns acreditam que podemos tomar estes costumes, e usá-los para honrar a Cristo. Apesar de tudo isso, a maioria dos cristãos se lembra de Cristo durante esta época. Embora os pagãos adorassem o sol, voltados para o leste, não podem os cultos da Páscoa, ao amanhecer, serem homenagem à ressurreição de Cristo? Acaso não ressuscitou realmente o Senhor no domingo pela manhã? E apesar do ovo ser usado pelos pagãos, não podemos continuar com seu uso, para simbolizar a grande rocha redonda, que estava na frente do túmulo. Em outras palavras, muitos acreditam que podemos pegar todas estas ideias e crenças pagãs, e ao invés de colocá-las em prática com os deuses falsos, elas devem ser usadas em forma de glorificação a Cristo. A primeira vista, parece ser um bom raciocínio, mas esta ideia de adicionar costumes pagãos ao culto cristão, está absolutamente condenada pela Bíblia. Aqui está o que nela se menciona. Presta atenção a ti mesmo. Não te deixe seduzir, não imites essas nações, depois de elas terem sido eliminadas diante de ti. Toma cuidado em não procurar os seus deuses, dizendo. Como é que estas nações adoravam os seus deuses? Vou fazer a mesma coisa. Não procedas dessa maneira para com Javé teu Deus, porque elas faziam aos seus deuses, tudo o que é abominação para Javé, tudo o que ele detesta. Essas nações chegaram até a queimar os próprios filhos e filhas, aos seus deuses. Cuidai de pôr em prática tudo o que vos ordeno, sem nada acrescentar ou tirar. Deuteronômio 12, 30, 31 e 13, 1. Está claro então, nosso Deus não quer que acrescentemos, nem que retiremos nada de seu culto, além daquilo que ele mesmo estabeleceu. Ele não quer que usemos costumes e rituais que os pagãos usaram, mesmo que argumentemos que isso seja em sua honra. A quaresma. Tendo adotado o Festival Pagão da Primavera de Ishtar, ou Páscoa, na igreja, naturalmente foi adotado também o antigo costume do jejum, que precede o Festival da Primavera. Este período de 40 dias antes da Páscoa, é conhecido como quaresma. Em épocas passadas, nestes 40 dias, eram levados através de lamentações, choros, jejum e martírios, para o Deus Tamuz, a fim de renovar seus favores, para que ele saísse do centro da Terra, terminasse o inverno, e causasse o início da primavera. De acordo com as antigas lendas, o Deus Tamuz tinha 40 anos, quando foi morto por um porco selvagem. Assim, 40 dias, um para cada ano que viveu na Terra, foram escolhidos para chorar pelo Deus Tamuz. A realização desse período em honra a este Deus, não era conhecida somente na Babilônia, mas também pelos venícios, pelos egípcios, e por uma época, inclusive, entre o povo escolhido por Deus, quando caiu em apostasia. No dia 5 do sexto mês do ano 6, estava eu sentado em casa, com os anciãos de Judá sentados na minha presença, quando sobre mim pousou a mão do Senhor Javé. Tive nesse momento uma visão. Era uma figura com aparência de homem. Daquilo que seria a sua cintura para baixo, parecia fogo, e da cintura para cima, algo que parecia um brilho faiscante. Ele estendeu uma espécie de mão, e pegou-me pelos cabelos. O Espírito transportou-me entre o céu, e a terra, e, em visões divinas, levou-me a Jerusalém, até ao lado de dentro da porta, que dá para o norte, lá onde estava a imagem que tanto provocava o ciúme. Eis que lá estava a glória do Deus de Israel, tal como eu tinha visto no vale. Ele disse-me, criatura humana, olha para o lado norte. Olhei na direção do norte, e lá estava, ao norte da porta, a entrada, o altar do ídolo que provocava ciúme. Então, Javé disse-me, criatura humana, vês o que eles fazem? As abominações que cometem aqui, para me afastar do meu santuário? E ainda verás abominações mais monstruosas. Depois, levou-me até a porta de entrada, e eu vi que havia um furo na parede. Ele disse-me, criatura humana, abre um buraco na parede. Abri um buraco na parede, e vi uma porta. Ele disse-me, entra para veres as abominações que eles aqui praticam. Entrei e vi imagens de toda espécie de répteis e animais nojentos, todos os ídolos imundos da casa de Israel, gravados nas quatro paredes. Havia também setenta homens, anciãos da casa de Israel. Jesonias, filho de Safã, era um deles. Estavam todos de pé, de frente para aquelas coisas, cada um com o turíbulo na mão, queimando incenso. Subia uma nuvem perfumada. Ele disse-me, estás a ver, criatura humana, o que os anciãos da casa de Israel fazem às escondidas. Cada um tem um oratório cheio de imagens, pois dizem. Javé não nos vê, ele já abandonou o país. Então, ele falou mais uma vez comigo. Irás vê-los fazer abominações ainda piores. Depois, levou-me até a entrada da porta do templo de Javé, que dá para o norte, onde estavam mulheres sentadas, a chorar pelo deus Tamuz. Ele disse-me, viste, criatura humana, pois verás abominações piores que estas. Então, levou-me para o lado de dentro do templo de Javé, e junto à entrada do templo de Javé, entre a entrada do santuário e o altar, estavam vinte e cinco homens, de costas para o templo de Javé, virados para o nascente, a adorar o sol. Ele disse-me, estás a ver, criatura humana, e a casa de Judá, acha pouco praticar todas estas abominações que aqui fazem. Eles ainda enchem o país de violência, provocando a minha ira. E aí estão eles, a aproximar o raminho do nariz. Por isso, eu também vou agir com ira. Não terei compaixão nem pouparei ninguém. Então eles invocarão aos gritos, mas eu não lhes darei ouvidos. Ezequiel, capítulo 8. Quarenta dias de abstinência, ou quaresma, era conhecido e praticado pelos adoradores do demônio, no Kurdistão, pelos que herdaram o costume da primavera, de seus mestres, os babilônios. As duas babilônias, página 104. Este costume era conhecido também entre os pagãos mexicanos, os quais costumavam fazer jejum de quarenta dias, em homenagem ao sol. Indagações mexicanas, página 404, volume 1, Ramboudite. Entre os pagãos, disse Slope, esta quaresma parece ter sido indispensável antes do grande festival anual, em memória da morte e ressurreição do deus Tamuz. As duas babilônias, página 105. Quando o paganismo e o cristianismo foram mesclados, pouco a pouco, a quaresma pagã foi unida à igreja que a praticava. Era alegado que isso servia para honrar a Cristo, e não aos deuses pagãos. Durante o século VII, o Papa instituiu oficialmente a quaresma, chamando-a de festa sagrada e sacramento, tornando-a oficial ao povo, instituindo o ato de não comer carne, durante este período. Naturalmente, as pessoas que não entendem o mistério contido em tudo isto, pensam que o período da quaresma, e os dias de abstenção, são de origem cristã. A verdade é que a Bíblia, e a história antiga, ensinam o contrário.